E aí galera, beleza? Essa daqui é a Ferrari Portofino. Olha que coisa linda, galera. Que máquina. Que máquina. E a gente pode fazer um negócio muito legal aqui com ela. A gente pode fazer uma mágica. Baixei os vidros. A gente pode transformar o carro. Olha aí que coisa linda. Parece aquele carro dos Transformers, né? Olha aí. Solzão desse, hein? Ah, que isso. Que carro. E eu ouvi falar, pessoal, que existe um vulcão aqui. A gente tem uma cidade do México. A gente vai pra esse vulcão. Só tô fazendo uma demonstração rápida aqui pra vocês. Painel. Vamos ver se dá pra abrir tudo. Ó, tá aqui. Levantei os vidros. Falei olhar pra trás, mas ele não olha, né? Vamos fechar aqui. Tá fechando, viu? Olha. Vamos fechar mesmo, né? Que Ferrari, galera. Que coisa linda, né? Vamos dar uma ré e sair daqui. Eu tô na casa do Casimiro, né? Aquele dos Viéct. Eu botei aqui o meu câmbio no automático, porque fica falando, passando marcha, é complicado. Vamos lá conhecer esse vulcão que tem aqui na cidade. Na cidade do México. Vamos lá pro vulcão? Vamos comigo. Vocês já viram uma pequena demonstração aí do carro. E agora dá pra ele conhecer esse vulcão. Eu tô jogando aqui em quatro casos. Tudo no extremo e com HDR ativado. Pra quem não conhece HDR, ele deixa as coisas mais vivas. Ele deixa o jogo mais realista. Melhora o brilho. Muitas coisas aí, aspecto aí, gráfico do jogo. Vamos lá conhecer esses vulcões. Vocês já viram aí que a Ferrari tá show de bola. Tá muito bonita. Isso aqui eu achei muito massa. Eu vou andar de dois jeitos, né? Eu tô aqui todo fechado. Mas já já vou transformar ela. Daquele jeito mais esportivo. Vamos conhecer esse vulcão. Deixa ele daquele jeito da rua. Vou arranjar um lugar aqui pra parar. Só pra eu mudar aqui o formato do carro. Vou parar aqui pra essa casinha aqui. Vou parar aqui. Para, calma. Deixa eu ver. Olha. Meu irmão. Vamos passar aqui pela transformação. Olha que top. Aqui é um carro diferenciado, viu, galera. Ferrari. Por isso que a minha na vida é real. Nem vindo, nem fora. Não, brincadeira. Se eu tivesse uma Ferrari. Até pra andar aqui na zona do Brasil. Porque é difícil. Porque aqui onde eu moro tem muitas lombadas. Não dá. Olha o vulcão ali, ó. A gente vai lá pro vulcão agora, pessoal. Vamos lá conhecer esse vulcão. Vamos subir. Galera, a gente vai fazer um parte 2, né. Que a gente não conhecia esse vulcão. Eu parei o vídeo por aqui. Porque a gente teve esse problema aí. Com o nosso gravador. Então eu parei o vídeo. Mas nós vamos continuar. E o vídeo completo. Eu vou deixar no comentário fixado. Deste vídeo aqui. É só você chegar lá no comentário fixado. Que você vai encontrar o vídeo completo aí. Beleza? Muito obrigado a todos vocês que assistiram.